Eu trabalho menos e ganho mais, efetivamente. Por quê? Porque o processo em que você o conduz para o consensual, ele tem um trâmite mais rápido. É óbvio. Eu posso dizer em números, em Belo Horizonte, um processo que se resolve consensualmente, eu consigo fazer, eu consigo, digamos assim, eu tenho esses números, quando eu vou tratar com o cliente, ele se resolve entre o contato com o cliente e uma sentença de homologação de um acordo, em no máximo 30 dias. Ou seja, eu trabalho bem menos. O litígio, três anos. Então, a minha advocacia hoje, ela me faz feliz dentro do que eu aprendi no meu mestrado, com as técnicas, com os vieses todos da resolução de conflitos. Isso eu posso dizer para você com toda certeza.